O homem hoje representou. O homem hoje representou. Ora, a mostra. A mostra que é pra dizer que não é mentira. Eu vi só o homem correndo. Aí, ó. Pra dizer que os fracos aí, ó. Aí, ó. Pra dizer que o homem não fez nada hoje. Parece um capoto também da menina, ó. Ô, bichona. O homem é bom. Matou logo que foi duas. Vou buscar nem escuro, tá, Renan? Aí, ó. Agora o homem saiu, ó. E aí, meu filho? A mostra o bom. Pera aí, viu? Aí, ó. Ah, agora deu o bom, Renan. A mostra o bom. Cadizho o velho sábado. Dia de luta e dia de glória, ó. E ainda disseram o quê? Que nós estávamos fazendo o quê, Joaquim? Disseram que nós estávamos pra cá, feito besta. Gastando gasolina. E perdendo tempo. Mas, ó, aqui, ó. Preciso bacana aí, que diz, pra perder tempo. Tá aí, a perca de tempo aí, ó. Vendo? 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 Vendo?